Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática de concurso sobre porcentagem. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like e se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Em uma ponta de estoque, uma calça jeans foi vendida com 35% de desconto pelo preço de R$162,50. Qual o valor da peça sem o desconto? Aí você tem os itens, muito bem! O enunciado pede o valor da peça sem desconto, o valor total da peça sem desconto. O total sempre corresponde a 100%. O desconto foi de quanto? Professor, o desconto foi de 35%. Bom, se o total é 100% e o desconto foi de 35%, isso significa que de fato a pessoa pagou pela peça o correspondente a 65% do seu valor original, ok? O valor original corresponde a 100%, o desconto foi de 35%, então de fato a pessoa pagou pela peça o equivalente a 65% do seu valor original. Beleza? Fácil ou difícil? Veja que 100 menos 35 é 65%. Como é que a gente vai fazer agora para resolver esse problema? Cara, é muito fácil. A gente vai fazer duas colunas. Uma coluna aqui para o valor e outra coluna para a porcentagem correspondente. O valor original eu não sei, eu vou representar pela letra X, mas o valor original corresponde a 100%, ok? O valor de fato pago foi R$162,50. Eu posso escrever assim, R$162,50. O zero ao final de número decimal pode ser omitido. Eu estou dizendo para você que para representar R$162,50, eu posso escrever só R$162,50 sem problema, ok? Bom, esse foi o valor de fato pago e ele corresponde a 65% do valor original. Aqui nós temos grandezas diretamente proporcionais, de tal maneira que para resolver isso aqui a gente pode aplicar uma regra de três simples. Acompanhe. Basta multiplicar em cruz e igualar os resultados. Por um lado eu vou ter 65 vezes X, que é 65X. Muito bem. E por outro lado eu vou ter 100 vezes 162,5. Agora, multiplicar o número decimal por 100 é muito fácil. Como 100 tem dois arinhos, basta deslocar a vírgula duas casas para a direita. Ao chegar no final, ela nem precisa mais ser escrita. E o espaço vazio você vai completar com um zero. Eu estou dizendo para você que 100 vezes 162,5 é o mesmo que 16.250. A vírgula que estava aqui deslocou-se duas casas para a direita. Ao chegar no final eu nem preciso escrever e o espaço vazio eu completei com um zero. Então, eu vou anotar o resultado bem aqui. Beleza! 65 vezes X, 65X. 100 vezes 162,5 é 16.250. Muito bem. Vamos em frente. Para simplificar um pouco as coisas, eu vou dividir os dois lados da igualdade por 5. Eu vou fazer isso porque eu percebo que 65 e 16.250, ambos são múltiplos de 5. Então, eu posso facilmente dividi-los por 5. 65 dividido por 5 é 13. Então, desse lado eu fico com 13X. Agora, 16.250 para dividir por 5 é muito fácil. Basta ignorar o zero e multiplicar o número restante por 2. Essa é uma dica muito boa. Esquece o zero, fica 1625. Multiplica por 2, dá 3.250. Eu estou dizendo para você que 16.250 dividido por 5 é igual a 3.250. Beleza! Agora, para concluir, basta dividir por 13 os dois lados da igualdade. 13X dividido por 13 é só X. E 3.250 para dividir por 13, eu vou fazer a continha bem aqui. Feita a continha, observamos que o resultado é 250, um quociente exato. Então, a gente pode dizer que o valor dessa calça sem desconto é de 250 reais. E o item que apresenta esse valor está presente aqui. Item B de bola. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você pensou em uma maneira mais rápida ou mais fácil de resolver esse problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver. Se você quiser me ajudar a ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus